Eu acho que a grande questão do tijolo e papel é que as pessoas vivem se perguntando quanto eu tenho que ter de um, quanto eu tenho que ter de outro. É melhor, se eu estou aposentado, quanto eu tenho que ter de um, quanto eu tenho que ter de outro. É difícil falar para vocês exatamente valores, mas eu acho que a gente consegue dar algumas diretrizes. O CDI que era dois foi para 13,75 e obviamente vários desses fundos não conseguiram vender ativos acreditando que isso ia passar, perderam o timing da venda, então erraram triplamente para nos ver. Só que a gente não pode transformar isso na regra. Então, depois de tudo que eu analisei sobre esse tema, eu cheguei à conclusão de que o pré-requisito para se alavancar é ter uma gestão ativa. Maroni, lá atrás você pincelou um pouquinho sobre o fundo de prazo determinado e fundo de prazo indeterminado. Explicando um pouquinho, o fundo de prazo indeterminado é cuja receita vem do aluguel. Então, você analisa o dividendo todo mês e o de prazo determinado, a renda vem da venda do imóvel. Geralmente são fundos de desenvolvimento, em que quando vende o imóvel, e aí quando vende o imóvel, vende o apartamento, nós temos um de desenvolvimento residencial, de alto padrão, em bairro de Nova São Paulo, que na hora que vende o apartamento cai um dinheirão, mas antes, quando está em fase de aprovação, está em fase de aprovação, esse segundo fundo de prazo determinado, a gente sempre recomenda, que não é um fundo para você comprar e vender cota, é para você ficar e ver a TIR. No primeiro fundo que a gente falou, é para ver o dividendo todo mês. Então, eu acho que tem uma diferença aí significativa, e precisa sempre comunicar, acho que com letras garrafais, cara, você está recebendo 0, 0, 0, 0, mas em dezembro você vai receber um montão, aí em janeiro um pouquinho menos. O grande problema é quando chega esse montão. É isso aí. E aí as pessoas acham que em janeiro vai chegar o mesmo montão, em fevereiro também, em março também, e aí saem pagando 800 mil por hora. E esse fundo vai aparecer nos top 1, top 3 de ranking de dividend yield, e a pessoa vai misturar amortização com rendimento. Você vai comunicar muito bem isso. Eu acho que mesmo comunicando muito bem, para o grande público é difícil entender. Eu acho que esse tipo de produto tem que realmente ser mais direcionado para um público específico. Eu particularmente acredito nisso. Eu acho que tentar levar fundos de prazo determinado para a grande maioria dos investidores e massificá-los, na minha opinião, por mais que as letras estejam garrafal, vai ter problema. Porque assim, a pessoa vai passar num ranking e vai aparecer o fundo ali nos top 3, e ela vai olhar aquela cota e vai achar que está barata, não vai fazer a conta do patrimonial, não vai perceber. Às vezes tem uma latência natural da própria estrutura do fundo entre a amortização efetivamente e a atualização nos sites, que são os robozinhos que puxam isso. Então, eu acho que tem que tomar bastante cuidado. Tem que ser investidor qualificado para isso, pelo menos. Ou profissional. Voltando um pouquinho lá atrás, Arthur, você falou sobre fundos de papel. Vamos tocar um pouquinho a diferença de fundos de papel, fundo de tijolo, o que é um, o que é outro, como é que vocês veem isso? Fundo de papel, ele financia a indústria, como se ele emprestasse para a construção, para a venda. Você construiu o que é vender, alguém quer comprar, mas quer um financiamento. E o papel é o certificado de recebíveis imobiliários que entrega esse financiamento. Os CRIs. Os CRIs. E o fundo imobiliário, ele vai lá e compra o CRI. Então, tem o fundo de tijolo, que tem imóveis. Tem o fundo que não tem nenhum imóvel, não tem tijolo. O que ele tem? Uma carteira grande de certificados de recebíveis imobiliários. Então, com isso, ele está como se fosse emprestando dinheiro para o mercado imobiliário se desenvolver, crescer e tudo mais. Então, ele compra ativos de renda fixa, ele faz empréstimos. O que ele tem a receber já é conhecido antes. É X% ao ano, é inflação, mais alguma coisa e tal. Tudo isso empacotado num fundo que vai ter lá dezenas, às vezes centenas de CRIs. Então, é um mercado de renda fixa dentro de fundo imobiliário. Ele continua o fundo sendo um ativo de renda variável, só que lá dentro só tem renda fixa. E no outro, no fundo, o tijolo é a renda variável de verdade. Agora, os negócios em si, eles são muito parecidos. Eu falo que o aluguel é o juro do tijolo. E o juro é o aluguel do dinheiro. Os negócios por si são muito parecidos. Um aluga imóvel, o outro aluga dinheiro. Mas tem dinâmicas diferentes. E como a gente está falando de um produto financeiro, se o juro sobe, você está precisando de dinheiro emprestado, vai estruturar um CRI para isso, o CRI vai sair com um juro mais alto. E o negócio acontece. Se o juro cai, o CRI sai com um juro mais baixo, o negócio acontece. Então, ele é menos sensível a esse vai e vem da taxa de juros no Brasil. E com isso, eles conseguem emitir e crescer praticamente em qualquer momento. O que é importante? Eu estou frisando aqui a importância da renda para vocês. Vai investir em fundo imobiliário para ter renda. Entenda uma coisa. Fundo de tijolo, renda harmônica. Quase todo mês a mesma coisa durante muito tempo. Fundo de papel, apesar de só ter títulos de renda fixa lá dentro, a renda vai variar pra caramba. A inflação subiu, o dividendo aumenta. A inflação caiu, o dividendo cai. Teve deflação, o dividendo despenca. Em fundo de tijolo, não. A inflação subiu de um mês pro outro, o aluguel é o mesmo. A inflação caiu de um mês pro outro, o aluguel é o mesmo. Uma vez por ano vai reajustar isso. Então, de novo, não tem melhor nem pior, mas saiba dessa diferença. Se é um aposentado, uma aposentada, está gostando de fundo imobiliário, vou comprar fundo imobiliário pra complementar minha renda. Ah, vou nesse negócio de fundo de papel que é uma maravilha. Quando tiver deflação, não vai cair o preço do remédio, do aluguel, das contas que você tem que pagar, mas o seu rendimento vai cair. E no fundo de tijolo, não, ela vai continuar harmônica. De vez em quando um pouquinho mais, de vez em quando um pouquinho menos. Depende bacana. E tem também os forfes, que são fundos de fundos. Onde o fundo compra papel de fundos de tijolos. Aí ele compra um pouco de tudo. É como se, diante disso, eu falasse, adorei, mas eu não sei, eu não quero escolher. Então, eu vou comprar um fundo em que o gestor vai comprar cotas de vários outros fundos pra mim. De vez em quando vai vender, trocar um segmento por outro. Não, só pra completar, que eu acho que a grande questão aí do tijolo e papel é que as pessoas vivem se perguntando quanto que eu tenho que ter de um, quanto que eu tenho que ter de outro. É melhor, se eu tô aposentado, quanto tem que ter de um, quanto tem que ter de outro, né? E, assim, é difícil falar pra vocês exatamente valores, mas eu acho que a gente consegue dar algumas diretrizes. Então, primeira diretriz. Se você tem 60% tijolo, 40% papel, você tá muito parecido com aquilo que é o IFIX. Então, é como se você estivesse montando a sua carteira equivalente àquilo que é a média do mercado. Do mercado de fundos. Esse é o seu ponto de partida. Se você tem mais tijolo do que papel, significa dizer o quê? Que você quer se expor mais à economia real mesmo. Você tá querendo tomar mais um risco do desempenho daqueles ativos, da capacidade daqueles ativos de potencializar a renda, né? Você vai ter um rendimento nominal menor, mas se a economia crescer da forma como você acredita, você vai ter um rendimento total maior, né? Quando você inverte, você tem mais papel do que tijolo, você tá querendo fazer o quê com os seus investimentos? Você tá querendo ter um rendimento nominal maior, né? Só que um rendimento real... O preço que você pagou pela cota, ele tende a ser estável a vida inteira. Exatamente. E menos exposto à economia. Então, assim, se eu tenho uma inflação mais 7, um CDI mais 2, mais 3, aquilo ali tá travado dentro de um ciclo longo e, enfim, é mais ou menos aquilo que eu tenho. Agora, quando eu tenho um fundo de tijolo que pode vender um imóvel, locar com revisional super positiva, né? Fazer um modelo de troca de cotas e trazer um imóvel super oportunístico pro fundo. Então, você tem várias opcionalidades dentro do fundo de tijolo. Essa é uma segunda diretriz. Agora, a terceira diretriz que eu acho que é a mais interessante. Qual é a sua carteira ex-fundos imobiliários, né? Isso. Ah, eu tenho um monte de CDB, LCI, LCA, não sei mais o quê. Bom, você já tem um monte de renda fixa, naturalmente fica mais no tijolo. Todo gestor de fundo de qualquer tipo de fundo, multimercado, ações e tal, ele gosta de falar assim, o meu fundo é irreplicável. Não é. Exceto se for um fundo imobiliário de tijolo. Aí é irreplicável. É, porque não tem dois, né? Não tem dois. Então, o que você falou é muito importante. Eu compro pra mim em tesouro renda a mais todo santo mês. Um título do tesouro direto que paga IPCA mais um monte de coisa. Então, ele é muito comparável com um fundo de papel? É. Eu posso colocar isso na balança? Na minha carteira de fundo imobiliário eu vou ter menos papel? Menos renda fixa? Porque eu tenho outros títulos de renda fixa fora do mercado imobiliário. Agora, eu não tenho um galpão, nem tenho um shopping, nem tenho um escritório de alto padrão. Então, aí eu tenho via fundos imobiliários. Isso sim, o fundo de tijolo é irreplicável. É, agora se você tem 40% em renda a mais, tá tudo certo. Aí você vai e coloca mais 60, 70% em fundo de papel, não tenho nada contra, mas que fique claro, que você está montando um portfólio focado mais em ativos de renda pré-fixada. Eu estou colocando entre aspas. O pré-fixada no sentido de que eu estou travando uma taxa combinada. Eu não estou tendo muita opção de valorização. Mas, Barone, você e o professor Arthur disseram recentemente, até nesse vídeo aqui de hoje, de que o foco deveria ser a renda. Sim, só que a renda que vem do fundo de tijolo quando dá certo, ela vem para você como ganho de capital, como revisional positivo aumentando o rendimento. É exatamente isso. A gente não está fugindo do escopo do papo. Mas quando um fundo imobiliário vende um imóvel com uma taxa interna de retorno de 15%, 20% e o rendimento sobe, ele está me devolvendo... Aquele ganho também da valorização. Que no fundo de papel ou na renda fixa tradicional, você só vai ter isso em uma marcação ao mercado. Mas aí vira trade, aí a gente não vai... Não é esse o escopo do papo. É basicamente de você ter um carrego dentro da carteira. Legal. Vamos falar um pouco de alavancagem agora. É um instrumento financeiro, eu acho que válido. Queria depois saber a opinião de vocês. Mas, na minha opinião, eu vi num passado recente que fizeram alguns malabarismos financeiros que a conta está chegando agora, né? Aqueles famosos bullet depois de dois anos e o pessoal não guarda, né? Eu queria saber de vocês a opinião sobre esse tipo de ferramenta, essa alavancagem, que se pode, se gostam ou não. E qual seria o percentual recomendável para um fundo estar alavancado? Quer começar, Arthur? O papo vai longe aqui. Primeiro, por mania de professor, eu vou explicar a alavancagem. É pegar dinheiro emprestado. Se você mora numa casa, num apartamento financiado, você alavancou. Você tem um bem do qual você pagou uma parte, outra parte, você pegou o dinheiro emprestado. Alugou o dinheiro dos outros. Isso é alavancagem. Qual que é o risco? Você não conseguir pagar as parcelas, não é? Um fundo imobiliário pode fazer a mesma coisa também. Toda empresa faz. Pegar dinheiro emprestado faz parte. Do planejamento, do crescimento, da aceleração de crescimento de um veículo de investimento. Um fundo imobiliário, quando ele faz isso, é algo um pouco mais recente na nossa indústria, disseminado em vários fundos. E, como o Mauro falou, alguns gestores mesmo erraram a forma de fazer ou erraram a mão de fazer. Tem muitas maneiras, muitos fundos diferentes. Um fundo que tem um contrato atípico, de longo prazo. Contrato de 10 anos, ele não pode ser quebrado, tem uma multa muito grande pra quebrar. E ele é reajustado uma vez ao ano por IPCA. Ele vai lá e pega uma dívida com a mesma característica, mesmo prazo, mesmo indexador, fechadinho, bonitinho, o risco ficou muito pequeno. E no mercado de fundo imobiliário tem uma diferença em relação a uma empresa, por exemplo, quando pega dinheiro emprestado, que quando ele compra um imóvel alugado com um contrato desse, ele já sabe o retorno que ele tem pra ter. Não é um projeto, é uma realidade. Eu tenho um imóvel, ele tá alugado, eu paguei 100, recebo 6 por ano, então ele me rende 6% ao ano e isso vai sendo corrigido pelo IPCA. Se eu consigo fazer uma dívida a 5% ao ano, o imóvel paga a dívida e ainda sobra um pontinho porcentual. Uma empresa, quando ela pega dinheiro emprestado, ela fala, eu tenho um projeto, eu vou construir uma nova fábrica, isso vai render muito. Se e quando der certo. O fundo imobiliário não, ele já saiu com o negócio na frente. Então nesse caso, de um contrato atípico em que dá pra casar direitinho o prazo indexador, eu acho que funciona muito bem. Quando não tenho casamento, eu tenho contratos de curto prazo que vão vencendo ao longo do tempo e faço uma dívida de 10 anos, eu tenho um indexador da dívida diferente do indexador do contrato, aí o risco aparece. e num país onde o juro muda o tempo todo, aí o negócio fica muito mais arriscado. Bom, eu vou ser bem pragmático com relação a esse tema. Eu acho que tá endereçado. Vai acontecer. Não, eu digo assim, salvo se raras exceções, onde deu problema foram os fundos corporativos. Que não tem esses contratos atípicos. Que não tem os contratos atípicos, pagaram relativamente caro, apostando que a pandemia realmente desestruturou o modelo de trabalho presencial, mas que isso em algum momento ia voltar. O CDI na época tava 2, né? Conclusão, pagaram relativamente caro. O modelo realmente de home office não colou tanto assim, mas você tem um modelo híbrido, então a necessidade área é menor. O mercado corporativo continua sendo desafiador, independente do contexto econômico, nós temos um modelo de negócios mais difícil de lidar ali no dia a dia, né? O CDI, que era 2, foi pra 13,75, e obviamente vários desses fundos não conseguiram vender ativos acreditando que isso ia passar, perderam o timing da venda, então erraram triplamente, pra dizer, só que a gente não pode transformar isso na regra. Isso ficou muito bem endereçado nos problemas. Então hoje você tem pelo menos aí uns 4, 5 fundos de 6, talvez, não, menos, uns 4, 5 mesmo de corporativo que realmente estão nesse problema, mergulhados nesse problema, talvez um ou dois logísticos, mas no geral, as alavancagens funcionaram muito bem. Na grande maioria dos fundos de shopping funcionaram muito bem. Então, Baroni, um detalhe mais técnico que eu costumo dizer é que o dinheiro do fundo imobiliário é carimbado. Isso é importante. Quando uma empresa pega dinheiro emprestado é diferente de quando um fundo imobiliário pega dinheiro emprestado. Porque se eu pego dinheiro emprestado, uma empresa pega dinheiro emprestado, ela recebe um dinheiro de qualquer situação, a qualquer rúbrica, vamos dizer assim, entrou dinheiro, ela pode pegar esse dinheiro e pagar a dívida. Um fundo imobiliário não. O dinheiro que paga o juro é um, o dinheiro que paga o principal da dívida é outro. Tem que carimbar o dinheiro. Então, às vezes, um fundo até tem dinheiro, mas ele não pode usar esse dinheiro pra pagar o principal da dívida. E isso é um complicador pro gestor, que tem que saber fazer um planejamento do caixa maior. Na verdade, ele não pode pagar o serviço da dívida. Ele pode pagar... Ele pode pagar juros, mas ele não pode pagar o... Ele pode pegar o dinheiro do aluguel e pagar juros. Isso. Mas ele não pode pegar o dinheiro do aluguel e pagar o principal da dívida. É, exatamente. Então, pra isso, ou ele tem que fazer uma emissão de cotas, ou ele tem que vender um imóvel. Exato. Ou ele tem que ir lá e renegociar com a dívida. Então, depois de tudo que eu analisei sobre esse tema, eu cheguei à conclusão de que, assim, o pré-requisito para se alavancar é ter uma gestão ativa. Ou seja, os gestores que conseguiram empregar uma gestão ativa, num time interessante, no tempo correto, na dose correta, eles estão passando pela alavancagem realmente gerando valor. Então, você tem alguns fundos que têm crescendo. E desalavancaram. Desalavancaram, cresceram rendimentos, conseguiram manter as dívidas muito baratas que eles fizeram lá atrás, que hoje já não é mais esse custo de capital. Então, eu acho que, de novo, pela segunda vez, o setor corporativo trouxe desafios para a indústria de fundos imobiliários. Os escritórios, né? Os escritórios. Lá em 2012, nós vamos lembrar muito bem disso, né? 11, 12, 13, vários fundos corporativos com renda mínima garantida, com preços exorbitantes, que a vacância aqui em São Paulo estava 2, 3%, né? Quase zero, né? Teoricamente falando. E vários prédios, colocando prédios não só em São Paulo, mas em outras cidades também. Rendendo Corolla por 500 mil e as pessoas fazendo fila para comprar. Exatamente. Em outras palavras, é isso. E aí depois, isso que ele está falando não é desprezível, porque nessa época, o setor corporativo, de lares corporativos, os escritórios, era 60 e poucos por cento do mercado, era dois terços do mercado. Então, realmente, deixou uma cicatriz muito forte. E eu acho que agora a alavancagem, o conceito de alavancagem, está sendo talvez mal interpretado, de novo, pelo setor corporativo. Porque quando você exclui o setor corporativo, são exemplos... Bons, que trouxeram... Bons, e aqueles que deram errado foram muito pontuais, muito específicos. Às vezes até uma gestora que já talvez já foi incorporada por outra, ou algum portfólio que ficou pelo caminho. São coisas mais específicas, né? De fundos que realmente não tiveram essa tração de crescimento. E uma coisa que é importante pontuar, aquela alavancagem é só, então, pegar dinheiro emprestado para comprar um imóvel. Então, no final das contas, o que é importante? Comprar um ativo bom, é um preço bom. A raiz do mercado imobiliário. A raiz do mercado imobiliário. Pegou dinheiro emprestado, comprou um ativo bom, mas pagou caro, o negócio é ruim. Comprou um ativo ruim, o negócio é ruim. Comprou um ativo ruim, pagou caro, o negócio é duplamente ruim. E se para fazer tudo isso ainda foi com dinheiro emprestado, vai ficar pior ainda. A alavancagem, como o próprio nome diz, ela vai potencializar o resultado ou o estrada. Seja lá qual for, né? Ou o resultado ou o estrada. Exatamente. Então, acho que é isso. Então, nós temos que saber, Mauro, no final das contas, ter a maturidade e a serenidade de saber diferenciar os trabalhos. Por isso que nós voltamos no contexto da gestão. Acho que a gestão é primordial para conseguir equilibrar bem isso e ter essa responsabilidade. Então, acho que... Você perguntou de limite, Mauro, lembrando aqui. O percentual, né? Já em conversas, já li até alguns estudos incipientes, falam mais ou menos em 20% do patrimônio do fundo. Tem que lembrar que estamos no Brasil e muita dívida para qualquer setor, para qualquer negócio, é difícil de digerir. Quando cresce, cresce pouco e num curto período, depois o juros sobe pra caramba e tal. Então, ser conservador é importante também. Eu vou falar uma coisa que é bem interessante. O que você prefere, Arthur? Você ter um fundo 80%, eu estou falando de propósito esse número, 80% alavancado, mas com 100% dos ativos troféu super líquidos, ou você ter um fundo 10%, 15% alavancado com ativos ilíquidos, extremamente difíceis de serem negociados? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto. O pessoal estava comprando imóvel corporativo e líquido super específico e pegando dinheiro emprestado. Agora, se você faz isso, como, por exemplo, o Renda Urbana fez, que tem 50, 60 imóveis, 70, 80 imóveis, e você tem vários que você pode ir vendendo para fazer essa estrutura de capital girar... E acrescenta esse exemplo que você deu, o perfil da dívida, né? Não, sim. Conforme o perfil da dívida... Sim, alguns fundos logísticos que se alavancaram também, conseguiram sair. Muitos fundos de shopping que se alavancaram também conseguiram sair. Então, tudo muito bem. Pessoal, olha que legal. Quanto conteúdo, quanto conhecimento. O tempo está voando. Já passamos de uma hora. Mas tem bastante coisa legal pela frente. Espera um pouquinho aí que... Tem pauta. Tem pauta ainda. Tem pauta. 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 Tem pauta.